Chamo-me Yolanda Ramos, sou docente na Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e investigadora no CETAPS. Trabalho em utopias há bastante tempo, sobretudo desde o projeto Mapping Dreams e agora o projeto Alimentopia deu uma oportunidade de prosseguir a investigação relacionada com os estudos sobre a utopia, mas numa nova perspectiva com a qual eu não tinha trabalhado, os estudos sobre a alimentação, e tornou-se bastante interessante tentar reler as utopias sob esta nova perspectiva. Em relação às utopias inglesas, sobretudo inglesas do século XIX, existe uma longa tradição utópica, começando logo com Thomas More e prosseguindo ao longo do século XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, obviamente. No que diz respeito às utopias do século XIX, é muito habitual nós pensarmos em paradigmas, e o paradigma, enfim, é o momento do autor mais conhecido, é o Edna Morris, e o News from Nowhere, mas existem muitas, muitas utopias, ou certos, no fundo, digamos assim, de pensamento utópico em outros escritos, nomeadamente tratados, ensaios, há muitos certos utópicos nos ensaios. De qualquer forma, em relação agora ao meu trabalho na Alimentopia, procurarmos fazer a investigação, como senta, uma antologia, que não vou também agora divulgar os resultados todos, mas, de facto, não foi tão simples como eu pensei, ao princípio. Depois, existe muita coisa em língua inglesa, mas, curiosamente, talvez mais vocacionado para referências sobre comida, em textos americanos, e não tanto em ingleses. É óbvio que existem, mas foi um pouco difícil encontrar referências à alimentação. De qualquer modo, eu estou muito satisfeita com este projeto, acho que estamos a fazer um trabalho muito importante e muito inovador, não apenas em Portugal, mas também tendo em conta a divulgação no estrangeiro. Obrigado. 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 Obrigado.